Atenção para o top de 5 segundos Tudo o que você mais gosta Isso o TikTok mostra Baixe o app Vale o que quiser Também vale dançar homem com homem E mulher com mulher Eliminatórias da Copa Oferecimento Itaú Inspirado por você Atualizado por você Itaú Todos os dias feito com você E Casas Bahia Temos o super poder de cuidar do meio ambiente Procure uma Casas Bahia Onde você pode descartar eletrônicos